Galera, nessa geração e na passada, o que mais aconteceram foram relançamentos, seja em Remake ou Remasters. E vocês sabem que tanto Remake quanto Remasters ou pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. E vocês sabem que Remasters, principalmente falando, geralmente algumas empresas pegam alguns jogos e fazem de forma preguiçosa. Tudo bem que o Remaster no geral é só uma melhoria visual, aumentar o FPS, às vezes adicionar alguma coisinha a mais. Só que tem aquelas empresas que fazem de forma porca e ainda metem full price pra nós comprar. E sim, eu entendo toda a raiva de vocês quando isso acontece. Mas e quando o Remaster vem melhorando o que já era bom no original? Ou se não melhora o que não era tão bom assim? Hoje eu vou citar pra vocês aqui 5 jogos que melhoraram o original de forma absurda sendo remasterizados. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora pra intro. O primeiro Remaster aqui do vídeo é o Dark Souls 1 Remastered. Esse jogo, além de ter adicionado as legendas em português que não existiam no jogo original, ele coloca ali o FPS melhorado, já que tinham algumas áreas lá da versão do jogo de 2011 que eram todos doado. Tem uma melhoria visual respeitando a direção de arte do pessoal que fez o jogo original também. E melhorias ali na parte do modo online, tanto pra você invocar um amigo, quanto pra entrar no mundo de alguém. Existem alguns fãs de Dark Souls que não gostam desse remaster, pois falam que é só colocar o mod lá no PC que pronto, que fica a mesma coisa. E não, não fica galera. O mod lá que melhora o jogo também fica bem insano, mas não é igual ao Remastered, que é algo oficial. Fora que obviamente com a possibilidade dos mods dá pra fazer milhões de outras coisas. E a gente sabe que não é bem assim que a empresa trabalha com essa questão. Então pra mim a comparação nem era pra existir. Fora que a galera que fala isso esquece que não é todo mundo que joga no PC ou gosta de jogar no PC. Então sim, o remaster existir é uma boa opção. Eu acredito que a existência do Dark Souls Remastered faz jus ao jogo original, melhora o que tem que melhorar e deixa o jogo melhor do que ele já era. Eu não sou lá um fãzaço de Souls-like, mas eu cheguei a jogar o Dark Souls 1 original e também joguei um pouco do remaster. E eu gostei muito do remaster, devido a todas as melhorias que eu citei aqui. O segundo remaster do vídeo foi lançado no final de 2022, Final Fantasy VII Crisis Quarry Reunion. O jogo foi originalmente lançado para o PSP em 2007 e ele serve como uma prequela para a Final Fantasy VII original. O combate do jogo foi refinado e melhorado, deixando tudo mais fluido e mais rápido que o jogo antigo de 2007. Os gráficos também foram absurdamente melhorados, ficando bem atraentes e ficando algo bem próximo de Final Fantasy VII Remake. A câmera também foi aprimorada, os modelos de vários personagens também foram melhorados. E o que é interessante é o seguinte galera, apesar desse jogo ser um remaster, ele foi revisado como um remake. Ele só não foi chamado de remake porque ele não adiciona ou tira nada da história. Pois ele apenas aprimora o que já tinha no jogo original, deixa mais atraente para os jogadores atuais, mas sem grandes mudanças além disso. O jogo é exatamente o mesmo da versão de 2007, como eu falei. Muitos dizem que é o melhor remaster da história da Square Enix. Eu fiz alguns vídeos do jogo aqui no canal na época que ele saiu, eu também fiz uma review na época. E eu cheguei a platinar o jogo no Playstation 4, foi uma das platinas mais desafiadoras que eu já fiz. Não chega a ser difícil igual outros Final Fantasy, mas deu um trabalhinho fazer todas aquelas missões secundárias. Fora que o jogo é cheio de troféus perdíveis, então quem for jogar, fica a dica aí para seguir um guia para não se perder, beleza? Pois qualquer erro vai ter que começar tudo do zero. Obviamente eu não poderia deixar esse aqui de fora, o remake do Resident Evil HD Remastered. A galera que me acompanha no canal já sabe, mas eu vou explicar para quem não manja muito. Gente, esse Resident Evil 1 Remake, ele foi lançado em 2002, baseado na versão de 96. Ele é um jogo que aprimora toda a versão do jogo lançado para o Playstation 1. Só que ele ficou muitos anos aí sem aparecer nas lojas, pois ele era um jogo que estava preso no Nintendo GameCube, por causa da parceria da Capcom com a Nintendo. Aí em 2015 a Capcom pegou, relançou o jogo junto com o Resident Evil Zero, que também ganhou uma versão remasterizada, e agora está aqui, disponível para todas as plataformas. No caso do Resident Evil Zero, ele também é um remaster que aprimora várias coisinhas, principalmente o gráfico. O Resident Evil 1 Remake é a mesma coisa, ele aprimora o gráfico, aprimora o FPS, e fazem pequenos ajustes ali na jogabilidade, tanto do zero quanto do 1, que facilita bastante desviar dos inimigos. É até engraçado, né? O remake do jogo já é incrível, eles pegaram e fizeram um remaster do remake, que fica melhor que a versão original também. E não tenho dúvidas em afirmar para vocês que é um dos melhores remakes já feitos na história dos jogos. O único defeito desse remake é que ele não tem uma legenda em português oficial da Capcom, só dá para jogar ele com legendas em português dos fãs aqui no PC. O Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, quase esqueci de citar, também não tem legendas em português oficial da Square Enix, infelizmente. Em 2016 chegava outro remaster excelente no mercado, dessa vez da franquia de Call of Duty, o Call of Duty 4 Modern Warfare 1 Remastered. Ele é um remaster baseado no jogo de 2007, com várias melhorias gráficas e de FPS. O jogo também ganhou legendas em português, tanto no modo história quanto nos menus, seja online ou offline, isso é ótimo. E aqui eles literalmente pegaram o que já era magnífico e ficou mais incrível ainda. Fora que eles também retrabalharam no menu do modo online, é bem diferente ali da versão antiga. O matchmaking das partidas também é melhorado com o Farah da versão de 2007, e é um dos remasters mais bem feitos que eu já vi aí na indústria. Eles chegaram a fazer remaster também do Modern Warfare 2, que na minha opinião é até melhor do que esse primeiro aqui, que já é incrível. Só que infelizmente eles só remasterizaram a campanha, e não colocaram o modo online. E isso é uma pena, pois eu tava muito esperançoso que eles fizessem um remaster do Call of Duty Black Ops 1, que pra mim é o melhor Black Ops e o melhor Call of Duty de todos. Eu tenho até vídeo no canal comentando sobre isso. Mas já que eles não fizeram ali remaster do Modern Warfare 3, então as minhas esperanças foram por água abaixo. E o último aqui, pra encerrar o vídeo com chave de ouro, o remaster de Devil May Cry 4, Special Edition. Devil May Cry 4 foi lançado em 2008 para o Xbox 360 e Playstation 3. Ele, pra mim, faz parte da trindade da franquia, que é o Devil May Cry 5, o Devil May Cry 3, e ele próprio, DMC 4. Pra muitos também são os três melhores da franquia. E assim galera, apesar do Devil May Cry 4 ser um jogo muito bom, ele era um jogo que era considerado incompleto por muitos. Mas quando foi lançada a Special Edition, eles deram um retoque gráfico, deram uma melhorada no FPS também, e o jogo além disso acabou adicionando pra ser jogável o Virgil, a Trish e a Lady, oferecendo mais tempo de gameplay pros jogadores. Cada um tem um estilo bem próprio, e ainda por cima o jogo também adicionou um modo Turbo e o modo Legendary Dark Knight, com melhorias na jogabilidade que agradaram boa parte do fandom, e várias roupas extras também. Quem não gosta de skin pros personagens, não é? Tanto é que por causa dessas melhorias, existe um debate aí na comunidade DMC, entre o pessoal profissional, de qual gameplay é melhor, se é o DMC 4 Special Edition, ou é o Devil May Cry 5. Eu mesmo não sei dizer pra vocês qual que é o melhor dos dois em quesito de gameplay, já que eu gosto dos dois e eu acho os dois maravilhosos. Mas a única coisa que eu posso confirmar pra vocês, é que essa Special Edition do DMC 4, ela é realmente definitiva, e deixa o jogo ainda melhor. Infelizmente também não tem legendas em português, fazer o que né? Paciência. Bom galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Se esse vídeo aqui render bem, eu vou fazer uma parte 2 mais pra frente, pois tem muito remaster ainda pra eu comentar por aqui. E eu também pretendo fazer os piores remasters, ou seja, remasters que deixaram o jogo original pior. Se vocês quiserem, eu posso até citar jogos remakes também, que não foram tão bons quanto o original. Se tiverem sugestões de outros temas aí, podem deixar aí nos comentários, beleza? Deixem o like se gostaram, compartilhem se possível pra ajudar no engajamento do canal. E é nóis galera, valeu, até a próxima aí, tchau tchau.